A Defesa Civil Municipal recebeu a doação do Tribunal Regional Eleitoral de três motores estacionários equipados com rabeta para auxiliar as ações da Defesa Civil. A entrega ocorreu na tarde desta quinta-feira pelo juiz eleitoral da primeira zona, Gilberto Matos, que explicou como a Justiça Eleitoral atua com material apreendido em operações do Tribunal. A ideia é oportunizar, distribuir esses motores como outros objetos que tínhamos aqui apreendidos em processos já encerrados e que precisávamos dar uma destinação social a eles. Então a Defesa Civil, obviamente, vai poder fazer um bom uso disso em favor de toda a população. Estamos aqui com prazer recebendo o prefeito fazendo essa distribuição. O prefeito Tião Bocalon participou do ato com o coordenador da Defesa Civil do município, e o major Cláudio Falcão, que explicou como será empregado o uso dos motores nesse momento de crise hídrica. É uma ajuda muito importante, são motores novos que nós poderemos utilizar em embarcações leves para poder navegar nesse período de dificuldade. Nós temos uma lâmina d'água em todos os rios do estado, especialmente em Rio Branco, com muito pouca água. Então esse equipamento propicia uma velocidade melhor e também uma navegação melhor nos nossos rios que estão bastante secos. Por isso nós queremos aqui deixar o nosso agradecimento em nome da Prefeitura de Rio Branco ao titular aqui do Tribunal Regional Eleitoral, por essa doação importante para nossas operações de Defesa Civil. Além da doação dos motores para a Defesa Civil, o Tribunal Regional Eleitoral ainda ampliou a parceria com a Prefeitura, disponibilizando geradores de energia elétrica para auxiliar os trabalhos durante operações do âmbito da Defesa Civil, em caso de desastres. A parceria é sempre salutar, observou o prefeito Tião Bocalom. Então é fundamental essa parceria, veja que a parceria com o TRE já vem lá de trás, desde o prédio que a gente alugou ali, e o TRE deixou todos os equipamentos de lá do prédio, as divisórias, tudo para a Prefeitura, para o Saeb. Então é muito importante essa parceria. Eu vejo que quanto mais a gente estreitar essa parceria, mais quem ganha é a nossa população.